O que eu quero dizer é que a gente não tirava-se. É o nome do nosso claupe, o nome do nosso ministro, o ministro da Câmara, e era de rumo de baixo e falava-lhe e que foi o que foi o que foi madeira do nosso contoronho. O que é isso? 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 O que é isso?